Estamos nós aqui de novo Olha o Bebel fazendo muganga Ele está com calor, está se refrescando Estamos nos aproximando de Caruaru Olha a produção aí, olha a palhaceira Aqui tem um retão É um retão, porém a qualidade do pavimento não é dessas coisas, não tem muitos remendos O governo do estado de Pernambuco há mais de uma década atrás vendeu a companhia de energia A distribuidora de energia que era estatal, a CELP A companhia elétrica de Pernambuco, alguma coisa assim E disse que com ela né, duplicou essa rodovia aqui Aí eles aproveitaram a rodovia antiga E construíram outra de lado né, uma nova Aí alguns trechos, como esse aqui Tanto a antiga como a nova Estão ruins, estão em más condições Porém não chega a ser crítico né São... O TENIT está... Faz a operação aí de tapar os buracos Porém não é aquela viagem confortável Lá no... 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 No Agreste mais Por exemplo Entre Caruaru e Agresteina na BR-104 A pista tá nova Tapete Bem sinalizada e tudo Enquanto um... Um eixo principal desse aqui Que é a BR-232 Não é tão bem cuidado E quando foi construída Não usaram as técnicas corretas De engenharia Para que a pista durasse Durasse bem Que vai sair 10 anos sem complicação Minha voz com esse capacete aqui Fica um pouco diferente Porque ele aperta bem as bochechas Capacete Health Ele tem uma pegada mais esportiva E ele é bem firme Bem firme na... Ele aperta bem E olha que esse modelo eu peguei Um tamanho bem maior Do que o outro que eu tinha O BF Tinha não, ainda tem O BF que é menor Fica folgado E esse aqui que é maior Fica apertado Por isso que não é bom comprar pela internet Eu comprei na loja Cheguei na loja e pedi o mesmo tamanho do BF Nem entrou na minha cabeça Saí testando lá uns 10 capacetes De marca diferente Esse aqui é o capacete Se você for mudar de marca Não compre pela internet Se você for comprar pela internet Primeiro vá numa loja Experimente lá Faça o test drive Para saber qual o seu número Naquela marca Naquele modelo Então corte no vídeo aqui E nos vemos No próximo vídeo No próximo vídeo No próximo vídeo